Muito bem, e sucesso faz o Elias pra onde joga, né? Corinthians, Flamengo, Sporting, e agora está sendo sondado pelo Atlético. O Maluf já disse, diretor de futebol, que o Sporting quer muito dinheiro, 6 milhões de euros, mas as manchetes estão dizendo o contrário, a gente vai ver daqui a pouco. O Elias é bom jogador, pode se encaixar bem no time do Atlético, dá dar maravilha. Ele tem a cara do Atlético, um jogador de raça, de colocação. Está aprovado. A questão é, o Elias vai pra China ou vem para o Atlético? O Elias você vê aí brilhando com a camisa do Corinthians, ele ficou nesse vai e vem aí entre Brasil e Portugal, né, seu Jair? Esse seria um grande reforço para o Atlético. Ele jogou nessas duas equipes aí, depois por empréstimo e tudo mais. E os portugueses estão querendo aí recuperar o investimento, né? 6 milhões de euros é muita coisa, né, Dada? Com certeza. Mas eu estou bobo de ele não estar jogando lá em Portugal. É, ele não tem participado aí dos últimos, das últimas 7 rodadas, né? O time português está querendo enxugar um pouco a folha. É, mas também eu acho que pode sair mais barato um pouco aí. O cara não está jogando nem nada, eu acho que o negócio aí pede 6 para sair por 3. Entendeu? É, quem sabe. Está aí a manchete do jornal A Bola. Elias deverá sair por 3 ou 4 milhões de euros, como disse aí o Jair. Vai fazer um abatimento. É, olha. Dessa forma, o Atlético tem que botar a mão no bolso? Não tem, tem porque ele é um jogador que tem a cara do Atlético. Raça, colocação, muito bom jogador. E esse jogador...